Bom dia pessoal, estamos aqui na maternidade com esse céu lindo do Rio de Janeiro. Vamos entrar aqui. Adeus barrigão, bem-vindo Estêvão, já já. Está tudo lindo aqui, tudo pronto, espera aí, eu coloquei de geral. Bom dia pessoal, vocês, bem-nascido, olha só, é aguinho aqui, Estêvão, álbum de visita. Obrigado pelo carinho pessoal, rezem por nós, estou muito feliz aqui, muito emocionado que vai chegar o Estêvão, nunca pensei que fosse ter seis filhos, mas Deus é muito bom.